Jogando como titular do time da década, era candidato natural a um lugar na seleção brasileira. Mas o seu temperamento introvertido impediu que ele reivindicasse no grito uma vaga dos selecionados. Eu acho que muitas vezes, em termos de, me deixa um pouquinho, digo mágoa, mas um pouquinho de tristeza, nunca ir na Copa do Mundo. Coisa que eu tinha condições de ir. E principalmente em 86, eu estava na minha melhor fase do futebol e não fui por alguns aspectos que eu não falava muito. Isso foi feito também pela imprensa carioca, que na época tinha jogadores do meu nível que queriam ir para a seleção, como o Adilho, jogadores da época do Rio, que eles me colocaram e eles eram jogadores carados, quietos, que na verdade não tinha nada a ver. Eu falo que eu não sou uma pessoa totalmente que fala bastante, eu sou uma pessoa um pouco pacata, mas me atrapalhou muito a minha carreira. Eu nunca fui jogador, e existia isso, que até hoje existe, de querer ter empresários que colocam jogador na capa de jornal para querer investir no jogador, para querer poder vender para a Europa, para pegar um treinador que vai colocar para a seleção brasileira, que está pensando já no futuro dele na Itália. Eu nunca fiz isso, eu sempre fui um moço da minha força, desde o juvenis até hoje, que eu faço minha carreira. Então houve muita coisa nesse tipo, que eu não sabia que existia, que existiu na época, que eu tinha condições totalmente de ir para a Copa do Mundo, e não fui, e isso me deixa um pouco chateado por não ter essa oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Eu tenho um nome muito grande dentro do Brasil, dentro do Santos, dentro do São Paulo, das equipes que eu passei, mas no mundo não sou conhecido porque eu não tive essa oportunidade. O momento máximo de pita na seleção foi em 1987, quando ele conquistou a medalha de ouro para o Brasil, nos Jogos Pan-Americanos. Minha prova foi no Pan-Americano, que eu fui contratado pelo... que eu fui levado com o Carlos Alberto Silva. Chegamos lá, eu joguei todas as partidas, fui um campeão da Pan-Americana, ganhou a medalha de ouro, e provei que não tem nada a ver, que pita não é jogador de seleção, pita... Se você for jogar um jogo e sair, jogar 15 minutos, o time não ganha, você vai mais ou menos, você vai na de seleção, você tem que ter uma regularidade. Então eu acho que isso que me deu uma força maior em termos de seleção, provei que eu sou jogador de seleção brasileira, mas não tive a chance de ser adequada na Copa do Mundo. Mesmo não podendo mostrar o seu futebol numa Copa do Mundo, pita chamou a atenção dos europeus. Em 1988, foi contratado pelo Racing Estrasburgo da França por um milhão de dólares. O time francês acabava de chegar à primeira divisão e sonhava que pita pudesse ser um novo Platini ou Maradona. Mas uma série de contusões fizeram os franceses desconfiar que tinham feito um mau negócio. Quando eu cheguei na França, já tive um problema na tíbia. Eu já comecei a treinar forte, em terreno duro, acabou me dando uma fissura na latiga. Coisas que eles já pensavam que eu já fui daqui mal intencionado, já estava com... Eu e São Paulo tinham feito a coisa já pensando na contusão, que eu já estava com a contudida. Isso me perguntei para enganar eles. Para enganar eles. E é uma coisa que não foi. Até que na época o São Paulo já tinha recebido a parte do clube, faltava a minha parte. Eu tinha comentado até que o São Paulo, se pudesse retornar, que eu não quero que eles pensem uma coisa dessa da minha, que eu nunca joguei, fiz coisas erradas na minha carreira e não quero fazer aqui na França. Aí o São Paulo, na época, não quis devolver o dinheiro, porque eu sabia também que o meu pensamento deles não era esse. Então eu fiquei seis meses tomando medicamento para jogar. Tomava o voltarenho, um dia antes do jogo, e jogava com a contusão mesmo. Estava no sentidor. Estava no sentidor para me levantar o jogo todo. E ainda estava dando para ir. Mas depois de certo tempo, não conseguia mais dar efeito ao medicamento. Então eu comecei a sentir bastante. Então eu fui obrigado a falar com eles e operar. Operei a tíbia. E voltei depois de três meses. Quer dizer, em resumindo, em 15 meses eu joguei 12 jogos. Eu tenho uma passagem até hoje que eu vou citar, que é uma realidade. Nós estivemos... Eu estava tão bem fisicamente, tudo inteiro. Aí o treinador anunciou que eu ia jogar, né? Aí, tudo bem. Aí era uma sexta-feira, eu ia jogar no domingo. Aí me chamaram a gente no hotel, minha esposa. Nós tínhamos para receber ainda 100 mil dólares deles, né? É. Aí chegou, nós tínhamos lá, a gente no hotel e falou, Pico, eu disse o seguinte, você está voltando da operação, ficou no tempo parado, foi tudo bem e tal. E se você não for bem e a equipe não ganhar, você vai esquecer 100 mil dólares. Pelo menos 100 mil dólares é em termos de contratos, não tem nada a ver com o jogo. Mas é isso aí que nós vamos fazer. Tinho para o zero isso? Tinho para o zero isso. Aí você pensa o que você vai querer fazer, eu jogo ou não jogo? Eu não vou jogar. Mas como a gente sabe que a coisa vai dar certo, que não tem erro, eu estava muito bem e provar para eles também que não era nada daquilo. Eu fui para o jogo e o time era melhor do que a gente. Nossa, eu estava lutando para ser campeão, e nós lutando para não cair. Certo. Certo? E precisava dos dois pontos. Aí, Pato, pintou uma fotinha ali para mim, perto da área. Eu estava uns 15 minutos para acabar. Eu fui lá 1 a 0. Fiz o gol da vitória. Aí ganhamos de 1 a 0. Aí acabou o jogo, eu fui o primeiro a chegar lá. Agora, eu quero o dinheiro. Eu não percebi isso. Eu quero questão de amanhã sem me dar dinheiro. Aí eles baixaram a cabecinha, no outro dia me pagaram 100 mil dólares. Mas eu joguei um jogo, pagaram 100 mil dólares, uma coisa que era meu. Mas como, graças a Deus, eu nunca fiz nada errado, eu tinha certeza que eu ia vencer. Depois da experiência traumática na França, Pita voltou ao Brasil, mais precisamente para Campinas, onde jogou pelo Guarani no Campeonato Paulista de 1990. No final da temporada, os japoneses do Fujita compraram o passe do jogador. Quando nós estivemos no Japão, eu joguei dois anos na Fujita, uma na Gola Grand Prix 8. Dois anos na Fujita nós fomos campeões, depois subimos para a primeira divisão. Então foi excelente. Para nós, o importante foi que também as crianças, minha esposa e eu mesmo nos celebram muito bem no Japão. Temos até possibilidade, quem sabe, de voltar como treinador. Então, para nós foi excelente em todas as coisas. O Japão se jogou duas temporadas com uma equipe amadora, um pouco antes de começar o profissionalismo lá. Como que ia jogar num time amador lá? Você... Foi muito gozado. Nós temos muitas passagens que foi... É uma experiência muito boa. Porque eu cheguei aqui, saímos da equipe que... Mesmo do Guarani, eu saí do Guarani, uma estrutura formidável, né? Uma estrutura de... Tem tudo aqui. Em baixo, qualquer equipe de futebol brasileiro tem os esquemas todos. Chegamos no Japão, foi muito bom em termos de moradia para as crianças, para mim também. Ficamos... Eu morava um pouquinho distante do centro de treinamento, que era fazer uma hora e meia. Eu pegava um trem, dois homens, para ir treinar todos os dias. Viu de volta. Mas aí a estrutura deles era amadora. Hoje está sendo mais profissional, né? Mas você tinha que lavar a sua própria roupa. Você tinha que... Ou levava para casa. Eu lavava nas máquinas que tinha lá. Lavava, secava, pegava para treinar. Limpar a sua chuteira. Tratava da sua chuteira. Uma coisa que você... Aqui... Aqui a gente não... O jogador não faz isso. Não faz isso. Então nós lavava a roupa, viu qual era o uniforme para o jogo. Tinha que levar a chuteira, a toalha, tudo para você ir para o jogo. Então é... E esse lado aí te ensinou alguma coisa? Você viu uma experiência de... Ah, foi importante, porque é gostoso também você cuidar do seu próprio material de trabalho, né? Eu não tive nenhum problema, não, porque eu tratava, acho que era melhor do que... do que se fosse outra pessoa, porque a gente cuidava com o maior carinho da chuteira, dos materiais. Quer dizer, era muito ruim assim, por exemplo, você não pode esquecer o material, senão você não joga, né? Se eu esquecer uma vez, eu esquecer o meio, é um negócio que você ia fazer para... O profissional ou você é mais profissional? Eu não, eu me encanou como treinador, eu fui como jogador. E tinha o Edson, que estava há muito tempo, até hoje na Fuji também, que já foi assim, já daqui, não foi profissional aqui no Brasil, já foi com o Armadou, quer dizer, ele já estava habituado com o sistema japonês, né? Então o único mais que sentia era eu que ia jogar e o me encanou também, que era treinador, que tinha, via todas as coisas erradas, em termos de medicina, não tinha muita coisa, quer dizer, em termos de médico, se você machucasse no Japão, esse edifício a recuperação era mais lenta, não tinha todas as paralelagens como tem no Brasil, então é isso que nós sentimos um pouco de igual. O que é o time assim, a moçada que jogava com você? A moçada japonesa não estava acostumada, né? A gente ia... A gente estava no ritmo, no esquema, né? A gente não tinha que... Mas eles trabalhavam durante o dia para treinar à noite? Como é que era? Então, a dificuldade era essa, eles trabalhavam, tinha que marcar o treino, por exemplo, na parte da tarde e eles trabalhavam na parte da manhã. O dia que o treino era de manhã eles trabalhavam na parte da tarde e às vezes eram liberados, com o treino de dois períodos que o Nicanor fazia, eles eram liberados, né? Eles trabalhavam. E as outras equipes jogavam contra a gente também, às vezes, por exemplo, se eu ia num trem, por exemplo, de uma hora e meia para... Se fosse para São Paulo, uma hora, você já ia comendo um lanchinho no trem para as horas quando chegar. Tem muitas passagens até incríveis, né? Até as passagens que você não dá para se esquecer, né? Nós tivemos uma passagem, nós estávamos jogando o treino meio... tornei iluminatório, sabe? Chama-se Teno Raio. Então nós estamos jogando com a faculdade e os campos lá se trocavam numa cabana, tal, todo mundo ali se trocando, o outro aqui no outro na cabana. Então nós estávamos jogando, comecei o jogo, pá, pá, legal e tal. Jogo de queridado que as equipes de faculdade são difíceis para ganhar, correria e tal. Daqui a pouco eu olho para trás e não vejo o meu goleiro, entendeu? Falei, caramba, meu goleiro, como que fosse o goleiro? Fiquei, não, pô, estou assustado. Falei, saiu do gol, alguma coisa. Aí, pá, acabou o pleito. Falei, cara, o que aconteceu? Não tem goleiro? Não, quando é correio, o goleiro não está. Falei, o goleiro teve que ir no banheiro rapidinho. Falei, pô, mas caramba, no jogo desse decisivo que ele podia perder? Ele foi no banheiro, voltou, ele perguntou para o japonês, né, o goleiro falou, pô, ele falou, caramba, aí voltou, correndo para o gol e fez normal. Não viu o jogo, ninguém viu nada. Foi bujo, o juiz não percebeu nada. Você vê o senso de amadorismo que tu era na época. Então, eu fico de uma risada, né, e os caras do outro time não se tocaram e não tinham goleiro. Não perceberam. Quer dizer, você falava, caramba. Aqui é a primeira coisa, para o jogador estar direto ali no goleiro. O goleiro é o goleiro, pô, onde está adiantado ou não. O goleiro saiu, aí eu perguntei para o Nicanor, ele falou para o japonês, onde é que está? Não, teve que ir rapidinho no banheiro, mas fica quieto, porque ele voltou para o gol e nada, pô. Falei, isso é coisa de louco. Isso é incrível. Ficou muito tempo lá? Tinha muita coisa para resolver? Ele foi rapidinho, voltou correndo, aí eu estive assim, falei, putz, o cara está voltando correndo, eu estou vendo. Entrou no gol e... Nada. Nada. Eu não acredito. Quer dizer, aí você vê o lado que era antigamente a galeria. Você terminou esse contato com o Fujita ou você foi para o Toyota? Eu fiz dois anos na Fujita e agora em 93 eu fui para a Grand Rapunzel, o Toyota, né. Aí a estrutura já é de profissional, já está indo profissional, já está há um ano e meio, então é uma estrutura totalmente diferente. Coisa que eu acho que a Fujita a partir do ano que vem vai ficar também porque eles vão de profissionalismo. Mas aí mudou tudo, quer dizer, essa coisa de ter que pegar trem, ônibus... Aí eu morava perto do campo, eu já tinha... Eu tinha um carro que andava direto porque não tinha muito trânsito como... Porque na Voz é diferente de Tóquio, né, o trânsito é menos, a distância era pouca para o treinamento, eu andava mais de carro, a estrutura do clube já era outra, então mudou bastante nesse aspecto. Os três anos de Japão foram especialmente difíceis para os filhos Bárbara, Guilherme e Beatriz. Quando a criança está em fase de adaptação de escola aqui no Brasil, já é difícil você conseguir levar a criança todo dia sem chorar para a escola. E estando no Japão, então você se sente culpado do que a criança está passando aquela dificuldade, então você quer aguardar às vezes a criança em casa, né, e isso não podia acontecer de jeito nenhum, porque vem o diretor, vem o professor, vem a mãe de aluno de classe, querer saber o que é, o que está acontecendo. Outra coisa também, às vezes acorda a criança devagar para tomar o café da manhã e uma vez a Bárbara, a minha mais velha, saiu comendo uma maçã, né, e a professora veio na minha casa para falar que ela não podia comer nada na rua, nem na ida, nem na volta da escola, que ela tinha que ir pelo mesmo caminho que os outros amigos e voltar pelo mesmo caminho dos outros amigos também, o caminho que era decidido por eles, sabe, então eu tinha umas coisas assim que eu não me conformava, né, a criança se acordasse atrasada tinha que sair sem comer porque não podia sair comendo e não dava tempo de comer em casa. Depois de tantos passes, viagens, contratos, amigos e histórias, o que resta para a fita são as lembranças de seus grandes gols, a mais pura emoção de um jogador de futebol. Bom, tem gols emocionantes, gols que me marcaram muito, esse foi um contra o Corinthians, que eu comecei no campeonato paulista, que o Jari foi no lançamento do Jari, mas ele foi no fundo, eu cruzei, só chapéi assim a bola e não vale, né, foi o primeiro gol meu que eu fiz no campeonato paulista. Carregando o Pita, Juari, Amaral na cobertura, penetra Juari, está colocado à esquerda o João Paulo, atenção, Santos, primeiro gol, Pita arrematando na abertura da contagem Noborubi. Depois tive gols marcantes que até hoje ninguém esquece, como na seleção da Rússia, que eu fiz um gol que eu dei na água de uns quatro, cinco jogadores, e fiz o gol. Pode levantar outra vez, ninguém ali para o complemento da seleção de São Paulo, Pita tentou a passagem por Tarca 9, ganhou bem a parada, Pita, excelente, tocou, que golaço! Sensacional a jogada de Pita! Partiu, entrando na grande área com bola dominada, passou por todo mundo, escolheu o canto e tocou. E o que mais marca que é o canto para mesmo, com o de B5, sem jogador, depois saiu o Leão, de B1 e o Leão, e somentei de bola tudo porque também de respeito toquei, e toquei também. Toquei com a rede já vazia. Música Música